E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo e estive aqui irei mostrar pra você uma partida de The Team Game e destacando o que foi feito no canal da Twitch do mesmo qual está na descrição mas antes não se esqueça de deixar o like, compartilhe, mostre seu amigo, whatsapp, tudo aquilo ali pra ajudar o canal e aquecer por causa queira se torne membro do mesmo isso aí mas agora fique com o vídeo e curta-o e aí tem que ir bem pra casa lógico é que eu preciso de dinheiro daí eu vou no meio dos manos, né? Faz o que? o plano é o seguinte, cada um manda 3 trabalhador não manda nenhum e já mata um já eu vou fazer 12 pull aqui, apesar que tá todo mundo junto, né? eu vou fazer 12 pull então vai, então vamos, então vamos, tá cancelando a minha alarma aqui eu posso conversar, noob essa barulheira da porra aqui, mano tem que tirar esses comandos aqui não, é do Discord não, esse aqui ó sai pra vocês aí? o que? que barulho? sai não, né? sai, 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 sai ah, os bagulhos do Discord, é que eu muntei por isso ah, o Discord não, é do jogo mesmo é Discord, filho ah você ainda não tá clicando pra sair som não, meu, é quando eu aperto foi eu e o novo você que tá sem querer fazer isso ainda bem que você não aperto 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 ainda bem que não saiu um som ele já deveria ficar surdo aqui eu te garanto olá, ele tá indo sair de mim daqui oxe, faltou larva vou esperar outra larva sabe qual o som que você fica surdo, né? ô Vitor deixa eu ver aqui é... ah, deve ser isso aqui ó eu sei ah, o caramba eu ouvi porque vazou, velho vazou o alt porque pra mim tá mutado, velho mas eu não entendi essa porra eu tô muito alt cara, eu já tento dizer que vai sair direto pra ti, mano eita quem tá explorando botão aí, gente? ai cara parei de brincar então aperto o alt e coisa pra adicionar, tá ligado? ih, escaldado escaldado oh, não que crime oh, vamos ver o que eu tiro essa porra, velho na moral mas ele me escatou ainda os lings é, você que tá apertando e fazendo o valor é, mas eu quero que pare com essa bosta não não pare de apertar então, só não dá eu uso pra adicionar os bagulho e carai uai, para de usar então cara o cara me fechou veio a confusão do discord, cara caraca, fechou bem pra porra quebra o pilar aí, que eu quero pilar aqui o seu discord tá configurado de maneira que o atalho tá ativando o som, entende? é obedecer entendi o seu discord tá fazendo isso não é real não é como a gente tem nada a ver com isso, não acabou o jogo, tá? hã? ah, não isso é muito sacana é uma spy block ó, sim seu aliado tá sendo atacado, ajuda ele não 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 só sabe? Eles estão aqui nas sombras Os farinhos podia mesmo atacar, matar os alguém Eles estão aqui nas sombras Eu vou cancelar esse caralho aqui, peraí Tomar no cu, como é que eu tiro essa merda aqui? Eu tenho que dar alt e tab para ativar o som, entendeu? Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus Calma aí, calma aí Que isso? O cara tá fazendo um cartelzão ali Seus aliados estão em combate Caraca, continuaram xizando, mano Tão muito xizeros Calma aí Seu aliado tá sendo atacado, ajuda ele Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Agora o Noling é rápido Agora o Noling é rápido Meu Deus do céu Teus aliados estão em combate Pesquisa concluída Nosso aliado estão sendo atacado Muitos Eu estou aqui, na sombra Aiei! Aiei! Cê tá de boa aí ou... Ah, cê tá de boa. Nossos aliados estão em combate. Seus aliados estão em combate. Eu penso que esse jogo já tá ganhando. Ainda tem caras vivos. Eu vou demorar daqui o cara, ah, oi? Que quer dizer, eu vou continuar ganhando. Achei que já tava todo mundo morto, velho. Tem um banche ali. Tem um banche, queim! É uma banche do meu mapa. Que negócio, velho. Nossos aliados estão em combate. Ué, Fih. Você quer que espalha mais, Gustavo? Espalha no Bezerra também. Ele falou que adora um espalhado. Você gosta de gosma, Bezerra? Não. Eu não mato meus... Eu não mato meus trabalha... Eu não tenho medo, né? Eu... É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço. E tchau!